rapaz, deixa eu te mostrar aqui o tamanho do peixe que o rapaz pegou aqui olha aí esse aqui é qual é esse? que peixe é esse aí? é um tabaquinho um tabaquinho desse tamanho, rapaz aí tamanho desse peixe cara de Deus moço, esse aí ó dá o que? dá uns 10 quilos? dá, acho que tudo não dá dá não, né? rapaz tem um problema no olho rapaz, olha que peixe graúdo, gente solta essa pera esse aí vale a pena, hein? olha aí esse que pagou a pescada, né? ele tá com a boca machucada, né? é, a boca e o olho pega demais, né? olha aí, gente, o rapaz tá sofrendo com o peixe aqui na mão olha aí, que coisa top vai soltar o peixe aqui, a pesca esportiva, gente tá vendo? olha aí hoje a granfina aí, ó o banho viu aí? isso aí, pessoal valeu demais